As mil e uma fases, ou faces, como é que fala aí de Jojo Tordinho, é o que o Guga vai estar trazendo em mundo de paredão de paredolas. Se você não conhece o Guga, cola com a gente no canal do quê? No canal das tretas, o canal do paredão. Dê o like e ativa o sininho. Roda a vinheta! Let's go, Guga! Eu sou o Guga, o seu vitreão das tretas, o mundo de paredão. Por quê? É paredola, minha gente! A gente fala, olha lá, esse aqui tá saindo, olha lá, o gênio da lâmpada. Brincadeirinha aí do Guga aí. As mil e uma fases, ou faces de Jojo Tordinho, Jojo sempre tá mudando aí o visual. Da chapelonga, né? Dona Jordana, igual o Marcos Mion costuma falar. As mil e uma fases de Jojo Tordinho. Então, minha gente, vamos botar comentando nesse vídeo aí. Jojo Tordinho mudou o visual. Tá passando na sua tela, olha lá, um pouco da mudança da Jojo Tordinho. Vocês curtiram? O que vocês acharam do novo visual? Sem contar aí essas confusões todas que Jojo sempre tem aí na vida amorosa. Jojo apareceu dando um carro aí de milhões pro seu namorado. Depois deu a confusão de tá pedindo cá, né? E aí, gente? Presente dado, você dá alguma coisa pra pessoa, você deu alguma coisa pra pessoa, depois você vem e pede aí o presente de volta. É as confusões de Jojo. Igual o Marcos Mion. Eu lembro que o Marcos Mion falava quando tava na Rede Record, na Fazenda. Dona Jordana, quando ganhou o reality show da Fazenda, a mulher aí era um leão enjaulado. Fora da... Fora. Mulher aí, um trovão. Olha lá, né? Tem tração. Você aguenta? Olha lá, tração da mulher lá. Então, depois dessas confusões aí da Jojo, olha lá o carro de bilhões. Depois a Jojo aparece aí, depois a Jojo aparece pedindo carro de milhões e o que você acha? É o que tá rolando na internet, nos babados, nos fuxicos. Mulher é cheia de confusão. Sem contar que eu gosto, né? Dona Jordana. Eu gosto da Jojo. Eu voltei muito pra ela tá lá na Fazenda, pra ela ganhar a Fazenda, né? Acho que ela merecia a mulher aí do gueto. Não? Então, as mil e uma fases, né? Da Dona Jordana. Vamos ver o que vai acontecendo mais nos próximos capítulos. Guga fica por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, cola com a gente o mundo de paredão de paredão. Será que vai sair o gênio da lâmpada de novo, né? Vai sair o gênio aí da lâmpada. Nova Jordana. A gente pode esperar de tudo aí. Tchau, tchau, minha gente. Obrigado.